Dos 100 mil advogados inscritos no Rio Grande do Sul, 60 mil estão aptos a votar na eleição de sexta-feira. Três chapas estão na disputa. A primeira chapa, chamada OAB+, é presidida por Ricardo Ferreira Breyer, que busca a reeleição. Já a dois, OAB em frente, tem como presidente Paulo Roberto Petri. Enquanto a muda OBRS Somos Todos, OAB, é encabeçada por Paulo Peretti Torelli. Junto com a eleição seccional, acontece a escolha dos presidentes das subseções. São 106 no Estado. Em Cachoeira do Sul, o atual presidente tenta a reeleição. A chapa é a única da subseção. A nossa chapa leva o número 10, para orientar os colegas. Além de ser um direito de todos os advogados, a votação é uma obrigação legal. É uma obrigação por força do Estatuto da OAB, que é uma lei federal. Aquele advogado que não votar, ele tem um prazo de 30 dias para justificar o não voto, a ausência, sou pena de pagar uma multa correspondente a 20% do valor da anuidade. Multa de aproximadamente R$ 200,00 para quem está inscrito na subseção do município. Uma urna eletrônica fará a coleta dos votos aqui. Eles levam a identidade de advogado, ou a carteira de identidade, passaporte, carteira de trabalho, para se identificar. A votação das 9h às 17h, na sede da subseção, na rua João Carlos Gaspar 295, no bairro Rio Branco. Na subseção, há cerca de 550 advogados inscritos. O número de profissionais aptos ao voto é sigiloso.